Estamos de volta com a crítica na TV e as empresas de televisores do poro industrial de Manaus tiveram alta de 42% na produção nos primeiros três meses deste ano. Um índice impulsionado principalmente pelo desligamento do sinal analógico no fim deste mês. Mas fábricas, a produção de TVs e de receptores do sinal digital segue a todo vapor. O setor comemora os resultados do início do ano. De janeiro a março, o aumento na produção foi de 42%. Essa migração do sistema do sinal de transmissão, que deixa de ser analógico e passa a ser digital, motiva o consumidor a trocar o seu produto para ter uma qualidade melhor de imagem e som. Somado a isso, nós temos o evento da Copa do Mundo. Não podemos desconsiderar, não, porque eu acho que tem um apelo comercial bastante forte e isso ajudou. Apesar do aumento expressivo, não houve novas contratações. Isso porque outros segmentos do polo industrial tiveram baixa. Porque a média do segmento eletrônico foi 11% de crescimento. Então teve um crescimento não igual ao do televisor, mas quando você puxa a média de 11%, quer dizer que alguns produtos tiveram retração. Então parte da mão de obra necessária para atingir esse aumento do televisor foi absorvido desses produtos, assim como a melhoria da produtividade. Segundo o presidente do CEAM, ainda é cedo para fazer uma previsão para o segundo semestre. Mas a expectativa é que o faturamento da indústria de televisores seja menor que o registrado no início deste ano. E para você que não abre mão de começar o dia bem informado, confira os destaques do Manhã no Ar com a Adriane Diniz. Olá, boa noite, Nayandra. E você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar dessa quarta-feira tem um quadro na ponta do lápis. E a gente vai falar sobre a empregabilidade das pequenas empresas. Você sabia que elas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada do país? É isso mesmo. Olha, tem ainda as notícias da noite e madrugada, informações de trânsito ao vivo e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho a partir das seis horas. Até lá. A Igreja Católica já se prepara para a festa de Pentecostes. A celebração já é neste domingo e este ano a Arquidiocese espera reunir mais de 100 mil fiéis no Sambódromo de Manaus. Com o tema Na Força do Espírito Santo, Todos Irmãos e Irmãs, o festejo católico chega à 26ª edição aqui no Amazonas. O arcebispo de Manaus fala que todos são chamados para uma reflexão sobre a violência e a vinda de refugiados venezuelanos para o Brasil. O Pentecostes é a grande festa da unidade, da comunhão. É a contramão da história, né? Porque parece que nós somos todos inimigos. Não somos inimigos, somos irmãos uns dos outros. É muito fácil quando está tudo em paz, que está tudo bem. Mas quando chega o migrante que atrapalha a minha vida, é difícil ser irmão dele, né? Então, temos que continuar acreditando. Somos irmãos. O Pentecostes é uma grande celebração da Igreja Católica, onde os cristãos celebram a descida do Espírito Santo. A festa acontece 50 dias após a Páscoa. A programação inclui acolhida, animação e missa. A festa de Pentecostes deve contar com a participação de todos os setores da Arquidiocese de Manaus. O festejo acontece no próximo dia 20, aqui no Sambódromo. E a expectativa é que mais de 100 mil fiéis participem da celebração. E as pessoas não precisam se preocupar porque a segurança está reforçada através da Polícia Militar, através do Manaus Trânsito, Corpo de Bombeiros. As instituições estão apoiando esse evento porque é a população, é o povo que está lá, rezando, orando, pedindo realmente paz, luz para a nossa cidade. E antes da gente encerrar a crítica na TV de hoje sobre a falta de regulamentação das leis municipais que nós mostramos no início desta edição, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana se pronunciou, informou a nossa produção que a regulamentação da chamada Lei do Lixo está prestes a ser finalizada. Quanto à Lei das Borracharias, a Prefeitura informou que o município ainda vai definir o órgão fiscalizador. No geral, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura respondeu que não existe um prazo legal para a regulamentação de uma lei. E no caso das que são aprovadas pela Câmara, ainda existe necessidade de ajustes jurídicos. Por isso, esse trabalho e essa regulamentação acaba ficando mais longa. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui.